Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale mas né, primeiro de tudo, hoje é segunda-feira então já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo e amanhã né, na terça, como todo mundo já tá sabendo, vai ter atualização né, 22.20 vai ser uma atualização bem importante né, afinal vai estar começando o evento de Halloween tá, até o momento é que Games não anunciou o horário da atualização mas eu acredito né, que assim como todos os outros vai acontecer por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília então fique ligado já nessa próxima madrugada e vou estar trazendo todos os vazamentos e novidades aqui pra vocês e como eu disse, essa vai ser uma atualização muito importante né, quem sabe a mais importante aí da temporada 4 afinal o evento de Halloween vai ser o mais importante aqui da temporada tá ligado acho que não vai ter outro evento chegando depois, acho que não ia fazer o menor sentido né o Natal, lembrando que é só na próxima temporada então de fato a atualização de amanhã pode ser a principal aqui dessa temporada tá, inclusive o Dicker HyperX comentou o seguinte no seu Twitter coisas que podem estar chegando amanhã né, o evento Fortnite Pesadelos 2022 com itens gratuitos né, loot pool diferente desafios e também né, alguns modos por tempo limitado ele comentou né, também aí o lançamento do lançador de onda de choque de abóbora que é como se fosse né, aquele lançador de onda de choque normal, só que na versão de Halloween assim como tem a bazuca de abóbora também né, que provavelmente vai estar voltando né, então vai ter essa mudança de loot pool também né, e no Halloween como todo mundo já sabe né nos eventos sempre acontece isso ele comentou né, que também pode acontecer mudança no mapa tá ligado novos pontos de interesse, chefe de Halloween também, item mítico chegando movimentação diagonal no PC né, esse vazamento que eu já tinha comentado com vocês não tem nem relação com o Halloween em si, mas vai estar chegando amanhã e ele também né, comentou no final, lançamento de informações sobre o modo ordem pitosa sem construção né, que já foi vazado aí um tempinho atrás então realmente nesse evento promete ser bem interessante uma coisa que eu espero bastante mesmo é mudanças no mapa tá ligado tipo assim, eu gosto muito de mudança no mapa, acho que todo mundo gosta na última atualização Epic Games por exemplo, mudou né, tipo simplesmente do nada Minas Matreiras tirou o local e colocou aí essa casa né, assombrada que tem relação com o Halloween mas eu acho né, que talvez outros pontos de interesse ou quem sabe né, locais menores, mas enfim, mudanças no mapa podem estar acontecendo durante esse evento de Halloween inclusive né, já puxando aqui esse assunto né, uma coisa importante é sobre a possível parceria com Stranger Things que eu já comentei aqui no canal né, todo mundo já tá sabendo que na última atualização dentro da casa que eu acabei de falar a Epic né, colocou esse relógio que é muito parecido com o relógio do Vecna né, e eu comentei né, que eu não acho que isso foi sem querer tipo, a Epic Games só colocou esse relógio por nada ali mesmo, só por detalhe eu acho que sim né, teria algum significado muita gente postou que não, só que uma coisa que me entristeceu é que nessas últimos dias aí, semanas, enfim não teve nenhum outro vazamento com relação a isso, tá ligado tipo, o dono de Mostardão inclusive né, que é o principal membro da Epic que dá dicas, ele não falou nada sobre o Stranger Things então, a única coisa que temos mesmo é esse relógio aí lembrando que tipo, esse relógio foi adicionado no mapa só nessa casa, então realmente é um negócio estranho mas enfim, nenhuma outra coisa né, foi vazada, anunciada sobre essa parceria amanhã a gente vai tá descobrindo né, se isso realmente vai acontecer eu espero que sim, eu ia gostar muito né, de ver as skins personagens do Stranger Things na loja quem sabe né, algum tipo de novo item, chefe no mapa enfim né, é só amanhã mesmo pra gente ter essa resposta aí inclusive né, já puxando esse assunto uma parada que eu quero mostrar aqui foi uma concept né, feita aí pelo usuário do Reddit chamado Rafa Comics ele fez né, como se fosse um mapa ali de Halloween desse ano baseado né, nessa parceria que pode ter acontecido ou não né com o Stranger Things né, locais mudando ele fez muitas mudanças no mapa, tá ligado eu não acho né, que isso vai acontecer mesmo que essa parceria aconteça tipo, mudar tanto o mapa assim, acho bem provável mas enfim né, só queria mostrar pra vocês que ele colocou ali no canto esquerdo né principalmente toda, todo o local né o bioma de cidade invertida basicamente né, o lar do Vecne e tudo mais lá em cima a gente pode ver tipo a prisão né na Rússia e tudo enfim né, vários locais ele fez tem até o laboratório de Hawkins ali né no mapa com relação a isso se essa parceria acontecer realmente pode ter um local no mapa né alguma coisa assim chegando no jogo né, no evento de Halloween se não tivesse a parceria eu acredito né, que Epic Games poderia fazer mudanças no mapa também tá ligado, porque no Natal por exemplo ele sempre coloca alguma coisinha tem o chalé, tá ligado que é uma parada muito legal acho que no Halloween eles poderão fazer né, algum local específico aí também né, mas enfim né, amanhã como eu disse a gente vai tá descobrindo isso e olhem só mano, só pra fechar aqui esse assunto né, de Halloween do evento e tudo outra coisa importante é que amanhã aparentemente vai ser colocada no cofre a luva de arpel tá, mas não fiquem preocupados quem gosta do item né ela vai ser colocada no cofre por tempo limitado porque vai estar voltando a vassoura da bruxa que é um item específico aí do Halloween que é muito divertido inclusive eu acho ele muito mais da hora até do que a luva de arpel porque é como se fosse né a nuvem voadora ali de Dragon Ball lançada há um tempinho atrás acho bem divertida então né, se você curte a vassoura também né fique ligado que ela vai estar voltando amanhã mudando agora de assunto eu quero falar a respeito da loja né que foi lançada então a skin do remanescente da Ordem que é basicamente o guarda da Ordem imaginária que tá no mapa ali né andando com a Svendia e os capangas lá e tudo mais né inclusive a Svendia também foi lançada junto com essa skin né os dois aí tem o preço de 800 V-Bucks a Svendia né tem mais de um estilo inclusive né, bem legal que esses personagens que agora estão no grupo ali no mapa eles acabam chegando na loja tá ligado? então se você curte aí né aproveita para estar adquirindo na sua conta vamos ver né qual que vai ser o próximo membro aí desse grupo provavelmente né vai ter relação com algum novo tipo de organização alguma coisa assim que vai tá aparecendo na história do jogo né mas enfim esses dois acabaram chegando agora na loja e olhem só outra parada que eu quero mostrar aqui que é sinceramente bem engraçado é um bug que aconteceu aí com o usuário que ele compartilhou esse vídeo no Reddit que olhem só como é que tá o Fortnite dele ele comentou que isso tá desde o início do capítulo 3 basicamente ou seja já faz muito tempo ele joga no PC e a gente pode ver que o jogo dele tipo fica mexendo a tela fica tremendo tremendo toda a tela é um negócio bem bizarro né e bem engraçado eu dei bastante risada vendo esse bug e eu dei uma olhada nos comentários não vi ninguém né que tá sofrendo com isso tipo ninguém mesmo e se tivesse né mais gente com certeza a gente ia ter descoberto antes tá ligado porque pelo jeito não é um bug que aconteceu com muita gente acho que só com esse cara talvez porque ele comentou aí embaixo que aconteceu desde quando o gato dele desligou o PC dele sem querer enquanto ele tava jogando uma partida né e ele comentou que já tentou reinstalar o jogo e tudo mais e mesmo assim né continuou bugado desse jeito coitado dele na Epic Games até o momento não corrigiu isso aí né porque pelo jeito é um bug muito raro enfim né espero que corriga o mais rápido possível mas eu queria mostrar pra vocês porque coitado né um bug engraçado mas o cara deve tá sofrendo bastante com isso já faz muito tempo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo fique ligado então né que já vai ter atualização amanhã né de madrugada como sempre e vou tá né trazendo os principais vazamentos novidades aqui no canal né com certeza vão ter vários assuntos para serem discutidos amanhã e vamos descobrir então né se finalmente vai ter a parceria aí com Stranger Things lembrando uma coisa né a Epic Games já anunciou que tipo não vai ficar vazando parceria tá então talvez ainda amanhã sim nenhum tipo de vazamento de Stranger Things a parceria aconteça tá ligado mas né a gente sabe que alguma coisa ou outra sempre acaba sendo vazada a Epic Games nunca consegue esconder tudo e eu né tô botando expectativa assim né porque eu ainda acho que isso pode acontecer né mas amanhã vamos descobrir né se a Epic Games tá preparando essa parceria pra gente ou quem sabe né outro tipo de parceria a galera né também tá botando expectativa no Michael Mars né o próprio aí do do filme Halloween enfim né vamos ver o que a Epic Games tá separando aí pro evento de Halloween e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça de mandar pros seus amigos né pra todo mundo ficar ligado então né no que pode estar chegando amanhã já na versão 22.20 então é isso mano é aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui